Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, vocês devem ter a história que eu tô começando o vídeo de uniforme É porque eu vou fazer um rumo comigo pro aniversário da minha amiga Juliana Baltar E se vocês quiserem ver esse vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade E agora sim, vamos ao vídeo! Bom, gente, então, eu tô de uniforme porque eu acabei de chegar na escola, na verdade eu acabei não Eu cheguei e almocei e agora eu vou tomar um banho e vou começar a me arrumar pra me sair da Juliana É às sete, só que como eu moro um pouquinho longe, eu tenho que sair às seis Não é nem que eu moro longe, é por causa do trânsito de hoje Porque hoje é onde é que vai ter trânsito, é sexta Dia 24 de maio e eu vou ter que sair de cada seis horas São 2h54, três horas, então eu já tenho que começar a me arrumar Quem vai fazer minha make, meu cabelo... Meu cabelo não, porque o meu cabelo eu fiz no Ivan ontem, tá muito lindo, inclusive Tô apaixonada nesse cabelo E quem vai fazer minha maquiagem é minha mãe, entendeu? Porque a cara é bonitinha Enfim, eu vou tomar um banho agora Depois do banho eu já volto e mostro todo o meu look, meu tênis, tudinho pra vocês, completinho Gente, então, eu acabei de tomar banho, coloquei uma roupinha pra eu aparecer aqui pra vocês, né Enfim, minha mãe já vai me arrumar, já vai fazer minha maquiagem Pra gente se adiantando pra depois ela poder arrumar o gêmeo e se arrumar Mas eu já separei a minha roupa O meu look de hoje é da Malagar Esse vestido lindo Olha isso, gente Rosinha, tem várias letras, tipo, avulsas E aqui a manga dele, gente, é uma coisa linda É de tela, olha Olha isso Muito, muito, muito lindo, gente E pra combinar Eu peguei esse All Star aqui Que eu gravei um vlog comprando pra vocês Foi um sacrifício pra achar Só quem viu o vlog tá entendendo o que eu tô falando E essa meia é super diferente, que é a mesma coisinha da manga, gente Só que ela é até aqui Quando eu montar meu look inteiro e me arrumar todinha Vocês vão entender Mas, juro, ela ficou um arraso Fica muito linda E agora a minha mãe vai me maquiar E eu apareço com o resultado pra vocês Bom, gente Depois, ó Tempo que a minha mãe demorou aqui, tadinha Olha aqui como ficou minha make Ficou linda, gente, eu amei Só falta passar o batom Só que pra não acontecer um desastre Eu vou colocar minha roupa primeiro E depois eu vou passar o batom Entendeu? Vou escoar meu dente novamente Pra passar o batom E agora eu vou colocar a minha roupa E eu volto aqui pra vocês Quando eu tiver com a minha roupa prontinha E depois eu coloco meus acessórios tudo com vocês Bom, gente Já tô pronta Resolvi já colocar os acessórios Pra mostrar pra vocês Mas, olha O meu cabelo Eu não vou fazer nada nele Porque eu fiz ontem no Ivan Ele tá maravilhoso Também com a aparência de natural Então eu não vou pranchar Eu botei essa correntinha Coloquei uma argola Coloquei essa pulseira aqui Olha, que é da online E vai vender muito linda De berloque Esse vestido maravilhoso da Malagá Olha, a gente vai ajudar isso pra vocês Ele tem essa listrinha aqui do lado Olha E aqui atrás Ele é mais comprido aqui na frente Tem esse corte aqui E a manguinha Como eu disse É de telinha E a meia Que eu tava falando pra vocês É assim Olha, gente Que lindo Porque aí não vai Aquele negócio comprido Longo Vai até aqui Ou você pode colocar até aqui É que eu quis colocar até aqui Mas é que eu sei que Conforme eu for dançando Todas essas coisas Ela vai descendo E o meu tente É o All Star normal Que eu tava falando com vocês Já passei meu perfume E agora eu tô só esperando A minha mãe terminar De arrumar meus irmãos Pra gente sair E se eu não falei pra vocês Eu tô falando agora Vai ser um Arrume-se Comigo Mais de vlog E eu vou mostrar Bastante da festa pra vocês E a nossa aniversariante linda Vogo Juliana Que eu tô muito ansiosa Pra ver ela, gente Tem muito tempo que eu não vejo ela Vou ver a Tabi Vou ver a Gabi Vou ver a Mila Meus amigas de São Paulo De Brasília Que eu tô muito ansiosa Bom, gente Já acabou o Arrume-se Comigo Virou vlog E a gente já tá saindo daqui Então Eu não gosto de filmar muito no carro Então quando a gente chegar lá Eu mostro pra vocês Tá bom? Beijo, gente Acompanha até o final do vídeo, hein? Gente, cheguei aqui na festa Olha quem tá comigo Oi Mia chegou junto com a gente O pai da Mia Tia Ó A gente vai entrar E eu já falo com vocês Gente, eu já cheguei aqui Não sei se tá dando pra me ouvir Porque tá com muito som Mas conforme o meu pub é a Ju E o pessoal chegar Eu falo com vocês Eu já sei se tá dando pra me ouvir Eu já sei se tá dando pra me ouvir Eu já sei se tá dando pra me ouvir Gente, olha quem chegou Meu amorzinho Eu Enfim As pessoas tão chegando Eu não tô conseguindo mostrar tanto Porque as músicas estão muito altas Muito altas E tá muito frio aqui Verdade Olha, aniversário Eu te imagino O vlog da Yasmin Tudo bom? O vlog Oiê Gente, ela tá a coisa mais linda do mundo Agora deixa eu aproveitar a festa Obrigada É, ela merece Chegou uma hora atrasada Uma hora atrasada A minha festa Mas tá tudo bem Tá tudo bem Né, Milena? Tá tudo bem Olha que eu encontrei a minha irmã Ai, gente Gente, a Pique Rússia Veio de São Paulo pra cá, cara Primeira vez que a gente se vê pessoalmente Sim, mas a gente se conhecia até há muito tempo Já pelo celular E depois eu vou pra São Paulo de novo Ela vai voltar aqui pra mim E a gente vai botar no computador Exatamente A voz tá linda, né? A Ju também Ela tá tirando pra todo mundo Olha, gente Gente, eu queria conhecer mais esses irmãos da aula do que ela Ok, tá Tchau Gente, chega uma noite Aqui é a loira do Tchau Aqui, olha A loira do Tchau pra vocês A nova loira do Tchau A Lari Chegando ali atrás Tudo bem Vai fechar Vai fechar Vai fechar Dudinho e suas coxetas Oi Ela nem canta o olho Imagina Xenovil É aquela cidade lá Que aconteceu os problemas E quem entra lá morre Tipo Ou sai todo tipo Sabe Todo tipo Sabe Todo estragado, Manu Ah Vai ficar sem saber então Aquela aqui Ah, Gabizinho Rebeca também tá aqui Ai, pessoal Tudo bem com vocês? Olha, a gente é rica Olha, respeita Um, dois, três Oh, já acabou mesmo Ai, fiquei sem negocinho de morango Dinheiro Essa gente tá fazendo bagulho Meu Deus É falso É falso É falso É feiosa aqui Pra estragar meu vlog Cara, é censa, né É censa que eu sou mais alta que você Tá roxo Outa mão em salto dela Outa mão em salto dela Cabiz, tá aqui Tia, você não deu oi pro meu vlog Me deixou no bar Tia, dá oi pro meu vlog Tia, Adriana, você também não deu oi pro meu vlog Tia, tia Sem álcool, tia Sem álcool Ela perguntou assim A gente falou que viveu o drink A ela Com álcool, Isabela Dá pizza, pizza de quê? Morango Com limão Enfim Eu odeio limão Com limão de maracujá com leite condensado Não, tá conseguindo jogar Ela me cortou Olha esse negócio aqui É de colocar Algodão doce Ele brilha Olha que esse negócio aqui Dona, eu Toda bonita a Mila Demorou, mas a gente se conheceu, né Ah, meu Deus Tomou todinho Ela Tão me conhecendo hoje? Ela é de Brasília Ela começou todo mundo hoje Pois é Espera aí, rapidinho Olha aqui a dona bonita Dona Júlia Salmada Enfim A tia também tá ali Onde você mora? Brasília Eu sou incubada em Brasília Exatamente, Brasília E você acha que ela tava vindo aqui? Achei que ela morava aqui ou em São Paulo Olha, eu tô aqui com a Rafa Oi, gente Qual aniversariante mais linda? A festa muito linda E ela também Ai, que linda, gente Um beijo pra vocês Aniversariante mais gata Já viram? Gente, vai abrir a festa de dança agora Meu celular vai pro meu barro Pra eu poder curtir E depois vocês vão ver aí Agricambém Ei, não tinha pecado Agora você decள C Citim domestic No nam business No namco Que o mamãe Pr CUMA Pleno Vamos lá No namco Oh K Mentora Gabriel Editor Então ő Que ele perdeu Agora vai Agora é tudo meu seu coração Agora vai, vai, vai Tô dando nada Vem da sua cara cantando e ficando jogando pra trás Quer mais, quer mais Quer mais, quer mais Quer mais, quer mais Ficar de fim e caminar régua E eu pra mim olhei pra um play assim Como é que eu quero Cê tá, cê tá, cê tá Cê tá, cê tá Cê tá, cê tá Ai, droga! Que você é feio Sempre lotado Todo sábado eu tenho que partir E agora? Tio! Tio! Eu sou seu outro Eu vou pro Cair da Quercia Ai, ai,янh Tá Handicão Do jeito que você gostar Eu te necessitada, te dando Eu te fazendo posta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma É grito agora? Eu tô muito gringa. Eu sou da gringa. Faz uma série. Ó, assim, com quem será vai ser com Matheus. A gente vem com qualquer nome porque a gente não sabe. Matheus, eu não! Eu quero que tá com aquele garoto de casaco azul. Eu vou gritar sim, o garoto de casaco azul. Pra chipaca julgando. Eu não sei o nome dele. Garoto de azuadinho. Parabéns pra vocês! Nessa data querida, Muitas felicidades, Muitos são vocês! Parabéns pra 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 vocês! Meu amorzinho tá indo embora. Calhaça que eu vou ver ela amanhã. Tomara, tomara, tomara. Me fala quando você estiver saindo de lá, tá? Tá bom, tá bom. A Nova Iloré do Chan! A Princesa de Chernobyl! Vem cá vocês, mãe! Estamos aqui do lado de fora. Que o som tá meio mais baixo, dá pra vocês ouvirem melhor. A festa foi muito boa. Ó, Mileninha tá aqui. Você derrubou o meu drink! Você derrubou o meu drink! Parabéns pra vocês! Vem cá dar beijo! Ô, Sabiela! Vem cá dar beijo! Beijo! Vem cá! Mileninha tá aqui! Oi! Aí chega pra fora que aqui fora tá com uma... É... Dá pra ouvir melhor! São... Mais baixo. Eu acho que lá dentro a gente tava gritando mas... É! Mas é, eu tava gritando tipo dela, tipo, uau! A Mila acabou de arrumar meu drink, porque é uma merda! Gente, todo mundo indo quase embora Amanhã eu vou ver a praga de novo Me ama demais É o mesmo Essa praguinha aqui que amanhã vai na Demetro Não vou mais Vou aqui gravar com as minhas amigas de São Paulo De Brasília, tô muito feliz, sério, de verdade A gente vai ter outra oportunidade Eu não vou tirar foto com você Eu não vou tirar foto com você É tudo mídia Desculpa, desculpa Nossa amizade é falsa Amizade é falsa Gente, terminou o vídeo e falou Terminou Tá bom, acabou Eu quero desgravar Não gravei nada Caguei Você se importa? Por quê? Por quê? Você se importa? Por quê? Só fala que sim ou não Não Viu? Ninguém se importa Gente, todo mundo é nós Gente, estamos todo mundo saindo da festa Já foi geral embora Já Sobrou quem aqui? As mais chatas Cê é ridículo A rainha da chapa Amo vocês A rainha de Chernobyl E você é joint mesmo? Eu sou da Itália Tadinha, ela é da Itália É da Itália É da Itália Não, ela é da Itália Eu sou maravilhosa Que fraco Portugal Portugal Gente, deixa o like se você gostou Se inscreve no canal Passe lá no nosso Instagram Que vai ter foto nossas Sim, muitas fotos Muitas Bomberangue também Muita foto zoada, né? Porque a Lara é um monte de foto zoada Amo mesmo Eu tirei várias aqui Pra colocar as fotos de perfil de grupo Do WhatsApp Ela fez isso comigo Acontece Enfim, gente Deixa o like se gostou Se inscreve no canal Me ajuda a chegar a meio milhão Vai se inscrever no canal Dessas duas princesas Vai se inscrever no canal Dessas duas princesas também E um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau